E aí, gente! Eu sou o Johnny e sejam bem-vindos a mais um vídeo e vou, gente! Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Naruto Seoline Então se você gosta de Naruto Seoline, não esquece de deixar aí, queridão, o seu like e comentar um aí embaixo, ok? Também não esquece de se inscrever no canal pra tá me ajudando a chegar a 17 mil inscritos E também, ah, passa nas minhas redes sociais, no meu Instagram, principalmente, que eu posto vários stories lá Então vai lá ver minha carinha feia, ok, galera? Então, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui com meus fiéis escoteiros, o Aip e o Kiki Oi, galera, tu bom, bom, bom? Bom dia, gente! É, John, John! É o seguinte, antes da gente fazer o objetivo de hoje, eu quero ver quem tá mais forte, o Aip ou o Kiki, entendeu? Ô, Johnny, é... eu sou muito fraco com isso aqui, eu tô muito fraco Eu queria falar que eu tava forte, mas não tem como não Quê? Não entendi, amigo, ó Eu já tô aqui um pouco, bastante tempo, na verdade, entendeu? Eu tô meio que forte, que eu tô... ah, como pode ser? Tô upando os meus ATP, entendeu? É ATP que fala, né, Johnny? É, não, é... o que você tá upando, rapaz? É o ATP aqui, eu não sei se ATP é a letra... Tô upando seu poder É TP, não é ATP, não é ATP, não é ATP Tô upando tudo aqui e o negócio tá... tá bom, entendeu? Eu tô forte, eu acho, porque eu tô com 540 TP já Quantos... quantos de STR você tem, Kiki? STR? Aham Aham... onde que fica isso? Fica no V, aperta V aí, aperta V Tá, tô no V Agora você vê aí Tô com 60 Tá com 60? Boa, boa, boa Ah, dá pra aumentar isso aí, muito bom Tá, olha o outro burro, mano É... Galera, você já virou o meu poder? Poder? Ai, não dá pra mim usar... Ah, tem que ir pra arena? Não, é porque eu não tenho o botãozinho do lado do teclado Ah... o macro? Não, tá ligado os numerozinho do lado da setinha do teclado? Ah, sei, sei É, eu não tenho, então não dá pra usar meus poderes aqui, entendeu? Ah, não dá pra colocar no macro não? No seu macro do teclado? Como é isso? No teclado não, no macro, no teclado não, no mouse? Tem não, tem não, tem não Ó, tem como eu pegar uns jutsu aqui, velho, ó Tem medical, potente rolar aqui Eu vou pegar esse aqui, ó Vou pegar a taijutsu, ok Tô com coisa de TP? Meu Deus, tô falindo, tô falindo Imagina o seguinte, vamos aí, barra Warp Arena Vai, coloca aí a arena Vamos lá no barra Warp Arena, a arena, ó Tô aqui já Aí, fui Vamos ver quem é mais forte, kick ou arpe, né? Vai cada um pro canto aí Então, cê sabe que... Eu vou dar a espada pra ele, Johnny, porque eu tenho duas aqui, ó Toma Tem duas dessas? Eu tenho, não sei como, mas eu tenho Toma aqui, arpe, ó Ah, eu também tenho essa aqui, ó Toma isso aqui, gig Hum, essa comida aqui é gostosa, hein, Johnny? Pronto, pronto Cês podem comer isso aí quando eu tiver morrendo Vai, cada um pro canto Primeiro dá um tapa nele ali, kick Vê se tá funcionando o tapa Tá Não tá Arena 2, eu acho Barra Warp Arena PvP É, arena PvP, galera, vai Barra Warp Arena PvP, vem pra cá, vem pra cá Tô chegando, tô chegando É junto, PvP? É, é Ai, tô indo Ah, meu querido, é aqui mesmo Eu lutei a última vez com o Deco aqui, então, meu querido Vai, 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 vai Cada um pro canto, cada um pro canto, vai Quero ver Vamos, Kikão Vou mostrar pra vocês a habilidade aqui, ó De... Três Olha o Hokage aqui, ó Olha o Hokage aqui, galera Ô Hokage aqui, ó Vai, ó Três Dois Um E valendo Vai, Kiki Vai, Aip Vamos ver quem é o melhor dos dois Eita, ó O Kiki O que foi morrer? Morreu, morreu É, não, calma, calma, calma Eu acho que eu fui na estratégia errada, entendeu? Eu acho que eu tava usando a... Não, não, morreu, já foi Você morreu Não, não Eu quero... Não, revanche Revanche, vai Vai, vai, vai E ponto final, querido Cada um pros seus cantos Cada um Cada um pro seu canto Vai, vai, vai Vai Três Dois Um E vai Meu Deus, Kiki Que machadão é esse? Quem vai morrer primeiro? Foi o empate Empate, empate, vai Galera, come o bolinho, galera Quando eu tiver morrendo assim Come o bolinho, velho Onde que tem cabida? Só pra eu saber Nunca tinha um ali, Kiki Meu Deus, vocês são muito burros, galera Vai, vamos lá, vamos lá Gente, tem no canto aí Ah, menino Você quer me matar? É Vem Vem Vem, menino Vem Tá achando que tem? Tá cara dela, Johnny Não, não É vocês dois, hein Ó, o seguinte Vem aqui, rapaz Não, não Não faz isso não, menino Olha o cara Vai morrer Vai Vai morrer Ele bateu em mim, Johnny Eu não fiz nada pra ele Mano, como é que esse cara é Hokage, mano Que deveria ser Hokage que sou eu, mano Eu sou o mais forte que ele, eu acho Ah, Johnny Mas ele joga aqui todo dia O cara já é viciado Ô, por que você tá matando eu, velho? Eu não tô fazendo nada Ó, o menino pediu x1 Vou com ele, vai Vem comigo aqui, cara Vamos ver, Johnny Vai, vai Representa isso, hein, Johnny Tem que representar nós Tem que representar nosso clã aqui Faz a contagem aí, vocês Vai Vai Três Três Dois Um E gol Vai, vai, vai Meu Deus, a minha teletransportou rádio aqui agora Meu Deus, tá teletransportando Vai, Johnny Ih, tá pica Vai morrer, quer ver? O bichão tá muito rápido Nossa, muito rápido, velho Muito rápido Vou ter que ir no Hokage pra ver se aconteceu alguma coisa GG, GG, GG Mas, gente, é o seguinte Vamos lá pro que interessa Vamos pro Ô, Johnny, eu bati no Hokage, Johnny Vai morrer Vai morrer Mas, gente, é o seguinte Bora todo mundo aí É, ó, eu vou dar Eu vou dar o warp lá pro lugar que eu quero ir, ok? E aí vocês me dão um TP, ok? Beleza Beleza, tô indo pra lá agora, galera Tô indo pra lá Cheguei, cheguei Vai, dá TPA Barra Só ajeitar Cadê TPA 7? Beleza É o seguinte Tá vendo esses carinhas aqui? A gente vai ter que ir pra saga do Sasuke A gente vai completar todas as sagas do Naruto clássico Até o Naruto Até o Boruto, entendeu? Então, aqui começa a nossa jornada Aqui, ó A gente tem que falar com o Naruto primeiro, galera Aqui, ó Ô, Johnny Essa missão aqui é quando eles vão buscar o Sasuke lá Quando ele tá fugindo de Konoha lá Com a marca da maldição Tem tudo lá Sim, sim Eu já vou clicar no Naruto aqui E vou colocar aqui, ó Eu irei te ajudar Tô indo, galera Ah, tem que também, tem que clicar ali Ó Saga do resgate do Sasuke Choji Primeiro a gente tem que matar um carinha aqui Ah, a gente tem que matar o Chojuru Eu acho que é esse o nome dele Olha aí, ó Ah, é aqui lá Nossa, esqueci o nome dele, mano Não, é o Jirobo É o Jirobo É o primeiro lá Eu esqueci o ataque dele Qual que é o ele usa Relaxa, 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 galera Tudo seu controle Dá pra mim peitar ele Cuidado pra você não morrer, mano Tô aqui, ó Tô aqui, ó Meu queridão Meu queridão Respeito também Cara, só não bate eu, hein Só não Não bate eu, não, galera Bate eu, não O Kiki me matou Eu matou Ah Ele tá focando meu Meu Jirobo Ele tá focando O que vai morrer Meu Deus, ele tá regenerando a vida Ah, galera Pô, vocês ficaram batendo nele aqui Agora ele regenerou a vida toda Deixa que eu bato nele Calma aí Calma aí que eu já sei Ele tem perto de vocês Calma Calma Não, você não vai regenerar a vida não, meu querido Você não vai regenerar a vida não Porque eu sou mais rápido Eu tenho um clique mais rápido da história Desse coisa Matei Ih, rapaz Galera Tenta pra gente enfrentar outro Tem um que é os gêmeos lá também Que tem outras cabeças Tô ligado, tô ligado Só que eu preciso pegar esse aqui, mano O que é isso aqui? Acho que esse aqui não pega, não Vamos lá no Choji de novo Calma aí Deixa eu vir pra cá Choji Já completei, eu acho, hein Ah, eu não peguei a missão primeiro Mate de robo Nossa, eu vou ter que matar ele de novo, velho Vai, então Ih, rapaz Ô, John, você precisa de ajuda? Acho que não, né Vou ficar aqui assistindo Acho que não Assiste aí, vocês são fracos, entendeu É, eu sou fraco, entendeu É que eu não quero mostrar minhas habilidades Nem tá com preguiça não, né, Kiki? Preguiça? Eu? Longe de mim, pô Eu tô muito forte pra ele Ah, tá bom Você tá muito forte pra ele Vou bater Olha, ó Pera aí Ah, eu te dei aula Você não conseguiu matar ele Tá bom Olha o outro que era indo roubar Você viu que tava quase morrendo Ele foi lá pra dar um tapinha É aquele cara lá Que tava lutando contra o tigre O tigre morre E ele vai lá por último E dá uma facada No tigre e fala Bateu o tigre Beleza, beleza Acho que a gente já completou já Calma aí A gente vê se ia voltar pra lá de novo Ah, não Que caminhada É, mó caminhada, né, gente Meu Deus Ó, o Choude já foi Agora a gente tem que vir aqui de novo Eu irei te ajudar Não, pera aí Barra T... Não, não é TPA, não É barra Warp SR2, assim Ah, galera Dá TPA, dá TPA Aí pronto Nossa, agora eu vou ter que ajudar o Neji, mano Vocês tão aqui já? Ah, o Neji é daquela aranha lá Nossa, aquela aranha é forte lá Aquela aranha é forte Aquele lá é fortão, né E é... Aham Beleza, beleza, beleza Cadê vocês, cadê vocês aqui? Eu tô aqui, né A luta mais... Mais da hora de todas Dessa... Dessa missão Eu tô mandando TPA pra você aí, amigo Eu já aceitei, meu querido Você tem que parar Ele tá querendo... Relaxa, relaxa, relaxa Eu vou atrás dele, relaxa Ele é fraco contra mim Eu sou o mais poderoso Ó, eu vou dar um tapa Pode te ajudar, hein É, é... Quase eu morria Pode ser que eu quase morria Tá bom Ok, beleza Mas lá, está tudo sob controle Ô, galera Não é pra bater em mim não, viu Se toda hora bate em mim O inimigo é esse cara aqui na frente Né, eu não, viu Meu Deus, o que vai morrer, velho Eu nada Aqui, ó Aqui, ó Agora está focando Não Ah, Kiki Qual é, mano? O quê? Você me matou, cara Eu te matei? Foi Eu tava com pouca vida E aí ele aproveitou e pá Entendeu? Ai, gente Foi mal, gente Nossa, tô sem bolinho, galera Meu bolinho tá acabando Eu tenho aqui, ó Tenho cinco aqui, ó Eu não vou precisar Porque eu já tô de bairra cheia Entendeu? Cadê Kiki? Eu não tô te vendo, Kiki Ok, você tem que parar de se mover Quando você pede TPA, viu, meu querido Eu não tô me movendo Nem aparece, tipo assim Aceitou o TPA Espera dois segundos Nem aparece isso Olha, ó Acabei de mandar pra você, ó Ih, eu Eu Você veio? Cheguei, cheguei, cheguei Vai, vai, vai Dropa aí pra mim Quer bolinho? Toma aqui, ó Bolinho aqui, ó Thank you Tem mais, tem mais Tem mais Tem outro bolinho Encantado agora Vamos lá, vamos lá, galera Vou usar todo o meu poder contra esse cara Toma Eu vou ficar aqui na Kunai, tá? Porque eu tô com preguiça Não, não fica Não, você é muito preguiçoso aqui Não, né? Fica a parada meu aqui Se eu não tô pedindo ajuda mesmo Vai ficar parada aí, meu queridão É que eu tô com medo de morrer mesmo, Johnny Caramba Desfarça, desfarça, cara Verdade, galera Que que é ruim? Que que é ruim nessas coisas? Que, ó, é pra não matar Ai, sai, sai, sai Ai, se você matar Nossa, mano Você matou, você matou Se o Ipe matasse Eu acho que foi ele que te matou da última vez Porque eu nem tava batendo na hora Eu tinha morrido antes, Kiki Antes eu morrido É porque eu não tinha batido no Johnny Nem tava batendo Galera Galera, agora a gente vai ter que ir o SR3, eu acho Não tem A gente vai ter que voltar lá pro início Vai dar bar Eu vou pra lá e vocês dão um TP, beleza? É, mais fácil Vocês deviam ter colocado já tudo aqui Um do lado do outro aqui, né? É, mas aqui tem que ser modo saga, né? É, tem modo saga Tem que ficar indo, voltando Indo, voltando É, tem verdade Pra dar aquele gás no servidor Assim, pra deixar mais histórico Mas eu já te ajudei a derrotar o Kidomaro Acho que a gente tem que ir pra frente Vai, gente, dá TPA aí TPA Aí, agora foi de primeira Muito bom Agora foi, vem aqui Não foi, não Manda de novo aqui Manda de novo, Ipe Mandei aqui, ó Tem três Mandei três Tá aí, agora foi Eu acho que a gente tem que seguir reto aqui, hein? Deixa eu só dar uma olhada aqui Operate, que isso? Como que... Ficói, rápido? Você tem que apertar R, meu querido Aperta R Ah, tá explicado agora Ih, nossa Tô correndo rápido demais Meu Deus do céu Bande Ué Eu não tô entendendo mais nada Tá dando, falando o que, ô Johnny? Eu, ô, eu já tô completei Esse começo aqui Ó Cadê, cadê? Não Ó, eu vou ter que... Foto do Shikamaru Foto do... Tá, tá Ó, o dela tá do Kidomaro de novo Ó, ó, claro Vamos nessa Será que o Ipe matou ele? Não, não matei não Não apareceu aqui Vai ativar todo o Suzano dele Última type Deve ter o SR3 Correndo aqui, galera Aí, tem o SR3, galera Que é do Kiba agora Da TPA, da TPA O Kiba... Cadê o Kiba aqui no meio do mundo? Vai, da TPA Ele tá aqui comigo, o Kiba Dá pra gente matar ele Beleza, galera Vamos ajudar o Kiba agora Bora Peguei a missão É? Olha aqui, olha aqui Esse cara aqui, ó Da hora É os irmãos gêmeos lá Ah, os dois Tem que esperar eles reviver Olha, eles estão mortos Ele tá aqui, ó Eles estão mortos, ó É, eles estão mortos Não, eles estão... Nossa, meu Deus Eles estão bem mortos, Johnny Ah, eu vou te ajudar, vou te ajudar Vou te ajudar Nossa, esse aqui eu vou precisar de ajuda Eu vou bater e correr Eu vou bater e correr Eu vou bater e correr Isso aí, vai, na foto 1 Eu, o Hype, na foto 1 Beleza, eu tô em 1 aqui, então É... O Kiki É... Não, o Johnny Eles batem E a gente começa a correr deles Eles batem ainda mais, tipo É, eles ficam rápido, né Não, porque eles vão ter pé pra mim Eu tô morto, já Calma aí, galera, calma aí Eu tô... Ai, meu Deus, eu vou morrer Não, eu morri Não, eu tô vivo, tô vivo Relaxa Ai, meu Deus, eles exigem Não era tudo Bolinho, Johnny Come bolinho Mano, eu tenho 16 bolinhos aqui Encantado Mano, eu preciso comprar mais bolinhos, velho Meu Deus, eu vou morrer, velho Meu Deus, eu vou morrer Johnny, eu tenho 16 bolinhos aqui pra você Encantado ainda Peraí, peraí, peraí Eu preciso pegar bolinho, velho Peraí, calma aí Kit inicial aqui, ó Kit comida E eu... Aqui, aqui deu bolinho Aqui deu bolinho Aqui deu bolinho, galera Vamos mais esse aqui fora Calma Vamos mais esse aqui fora também Pega ali, Aip Ué, o Aip tá aí Boa, Aip, boa É o Aip? É o Aip aqui, rapaz É o Aip É eu aqui, rapaz Tá, mas é o seguinte É o seguinte Ó, o Aiki Bom? Ah, eu tô aqui Tô mandando TP pra você Achando que você tá lá Peraí, peraí Barra G Como eu consigo mais bolinho Aqui, ó Assim, ó Eu quero Loja de bolinho Caraca Como é que você tem muito, velho? Não sei Mas você não pediu Mas eu tinha dado pra ele Ele falou que tá precisando, besta 3, 2, 1, voltando Beleza, gente Consegui aqui alguns bolinhos Que o Aip me deu, né Agora vamos voltar lá Vamos tentar matar eles Ó, porque assim, ó Hoje a gente vai tentar matar Até esses carinha aqui Porque no próximo vídeo Ou em próxima live A gente acaba tudo aqui, ok? A gente precisa Acabar primeiro Essa primeira parte aqui Que é de salvar o Sasuke E depois A gente tem que Ver o que vai dar, né? Cadê vocês, galera? Dá TP aí Eu tô de vez de depois já Ó, Johnny Mas será que a gente vai enfrentar O Sasuke também? Quando a gente estiver lá Com os poderes dele lá Eu acho que sim Porque eles seguem bem O negocinho, entendeu? Manda aí, Aip Vem pra cá, menino Manda aqui, ó Um monte aqui, ó É só uma vez, viu? Senão não funciona, não Estou bem aqui Ah, tá explicado Tô preparado Eu só vou fazer aqui o negócio Calma aí Barra modos 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 E aí eu vou colocar Outra coisa aqui Tem como eu ativar Os dois poderes De uma vez só? Tem Você já Modo Cube V4 Eu acho que eu tô fortão, velho Eu acho que eu tô fortão, velho Eu acho que eu tô fortão, velho Mas não, tá com o mesmo Suzano Não De antes Não, mas eu aceitei os dois Ah, você tá com os dois? Eu coloquei os dois Os dos poderes Vamos ver, vamos ver, galera 3, 2, 1, vai Vai ter que correr Ai Ai, já bateu Eu vou focar em um primeiro Primeiro a gente foca em um Depois vai pra outro, velho Calma Tô tacando aqui, ó Galera, tenta Tenta tirar um da minha vista Pra me matar um, pelo menos Tá, vai Vamos tirar esse daqui Beleza, matamos esse Falta esse, falta esse Beleza, beleza Valeu, valeu Agora só de matar esse E aí, meu queridão Você é fraco, entendeu? Você é fraco sem seu irmão lá Vamos lá Calma Ah, não tá aqui em mim não, galera Não tá aqui em mim não Sai, 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 sai Aí, sai, sai Aí, sai Matei Boa Boa, queridão Aí sim, rapaz Aí sim Trabalha em equipe, entendeu? É isso aí, cara É isso aí Vamos aqui, ó Completar Agora a gente precisa pra Warp SR4, mano Vamos ver quem que a gente vai enfrentar agora, velho Tô preocupado Ah, agora é do Chikamara lá Menino da flauta Manda aí Manda TPA aí Manda TPA Manda aí, ó Pronto Beleza O que que mandou? Falta o I O teletransporte aqui O Jutsu Eita Quem foi isso, Ipe? Vai, manda o seu Ipe É o Jutsu, é o Jutsu Que, ó Aí, ó Se eu pego minha maria Eu não mando TPA Não dá pra aceitar ele, né? Ele tá aqui já Johnny, é... Olha pra frente aí, ó Já tô falando juntos aqui, ó Cadê vocês? Não tô... Ah, vocês tão... Deixa quieto Galera, 3, 2, 1 Vou lá, hein? Só... Eita, cadê ela? Tá ali, eu não tô vendo Bateu, bateu, bateu Apareceu, apareceu Vai, vai, galera, vai Ai, meu Deus Ela tá no chão pra mim Uai, morreu Caraca, velho Que isso, mano Bicha rápida da peste Um, dois TAP Ela me matou, Johnny Ai, Johnny Bate nela, Johnny Não, ela tá aqui, não Mano, ela é muito rápida Eu não tô vendo ela, mano Aí, beleza Agora vai Agora vai, galera Não é poder Tô muito fraco Ela é a última, né? Ah, não Ainda tem o Kimimaru, né? É, é verdade Mas o Rocklin tava ali, né? Na hora, né? Não, mas ele aparece depois, né, mano? Meu Deus, mano Ela é muito forte, galera É porque ela Ela fica teletransportando Bicha Tom 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 Pega ela aí, Johnny Tô tentando, galera Mota, quem manda, Johnny Mano, mano Não tá dando, velho Toma Caraca, velho Isso que dá Ela é muito poderosa Toma Mano, mano, mano Morri Galera Manda TPA É Ô, Johnny Não dá pra ativar Modo Cube Lá Aquele modo Cube Como chama? O que é? Aquele modo Cube Que mostra Todas as roupas do Naruto lá Que deixa a boladona? Hum Não sei Modo Kurama lá Como chama? Ó, normal Eu tô com Ah, galera Dá pra ativar Dá pra ativar os dois lá, ó Susano E agora modo Cube Beleza Não, pera Ativa o modo Cube Pior que ela é muito rápida, velho Não dá pra dar um combo direto nela, velho Ó lá O Hype, nós só dá assistência aqui, ó Nós só dá assistência aí Quando tiver sendo combado Não morre, não morre, galera Se vocês morirem pra ela reagir na vida toda Beleza Eu falo, não morre, galera Ativa, ativa, ativa Não morre, galera Eu morro Ativa, ativa, ativa Ativa, ativa, ativa Eu morri, eu morri Caraca, essa é forte Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou e querem mais Na verdade, querem que a gente continue aqui o modo Saga do Naruto C Não esquece de deixar o seu like aí Que a gente volta aqui pra gente tentar matar a Tayuya Eu acho que é assim o nome dela, ok? Não esquece de passar o caldo do Hype e do Kiki Que vai estar aí na descrição Ou então na minha box Que isso é muito importante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau